Salve galera do Clássico Paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal hoje eu vim trazer para vocês aqui um vídeo bem interessante bem legal aí eu tô na minha conta do zero tá e eu vou mostrar para vocês aqui como que faz para você evoluir os baús da sua base e o que vai precisar né galera tem muitas dúvidas aí iniciantes principalmente né que perguntam justamente nas lives como que faz e o material que precisa para poder estar evoluindo os bolsos nossa como que você faz para ter essas prateleiras na sua base e tudo mais no caso a minha conta principal né e aqui eu tava juntando os recursos e tudo mais para poder estar evoluindo todos aqui com vocês bem explicadinho tá então se já curtiu aí mano a ideia já deixa o seu likezão início de vídeo para fortalecer e não se esquecer né galera se você assiste até o final acabei de bora com o like mano eu tô sabendo deixa ele aí não vai bora com ele não hein mano tamo junto e agora vamos lá primeiro eu fiz uma caixa aqui tá essa é a primeira que vem no jogo caixa é pequena tá beleza e ela tem esse que esse espaço aqui né galera você vai estar vendo essa setinha aqui galera é você clica nela e vai aparecer os materiais para você poder é evoluir tá vendo e o que vai precisar requer piso de tábua né no caso esse piso de tábua aqui é o piso número 1 né esse daqui normal tá tá galera esse aqui você faz é normalmente aqui com uma uma tora de piso né beleza e aqui do lado é para você poder pintar o caixote tá galera ó aqui pede a quantidade de tinta necessário tá vendo ó você pinta o caixote da sua base beleza deixa eu pegar aqui uma uma tinta preta para vocês verem galera vou colocar esse aqui ó eu vou pintá-lo agora das quantas pedem assim vou pintar o caixote de preto tá por aí quando a gente evolui ele eu creio que essa tinta ela fome eu acho que não vamos ver como eu acho que não acho que não vamos vamos evoluir ele aqui agora tá então esse daqui é a primeira evolução tá vamos lá o material que precisa aqui tá galera já fica aí já tira 20 aí tudo mais que ele está gravando tudo certo aqui tá gravando tudo certinho então vamos lá vou melhorar então agora ele virou um caixote tá galera olha aí ó beleza e agora ele vai pedir o seguinte material tá vendo galera só que eu vou evoluir esse outro baú aqui pode ver que ele ficou preto ali ó na graça ó agora é o caixote ele virou esse daqui eu vou evoluir esse daqui agora tá tá pedido barra de de aço prego e e e carvalho né ó 15 ali na graça vamos lá melhorar esse caixote e olha aí beleza ficou melhor e vamos pintá-lo agora preto também beleza olha aí agora ficou uma caixa maior né deixa eu tomar um banho ali caramba mano na hora que eu vou gravar fica assim tá que fiturento mano vai tomar banho toma toma banho pego negócio cara nossa mano o meu mouse galera vou ter que trocar esse mouse aqui eu tô clicando duas vezes com ele e e e tem hora que ele não tá reconhecendo isso aqui é um perigo né velho pra se for jogar algum jogo FPS online de tira aí eu tô ferrado né cara na hora que eu vou ver o cara tá implica primeiro mata né velho vamos lá vamos colocar aqui ó vamos voltar para nossa evolução de baús aí né galera se é novo no canal aí também já se inscreve aí mano pra você não perder nenhum nenhum vídeo novo e agora vocês viram ali o material que precisa né pra tá evoluindo ó certo vai precisar de é de placa de aço né é placa de ferro e carvalho tá só que eu vou evoluir esse daqui tá tipo eu tô precisando agora né eu já evoluí esse bom aqui e vou evoluir esse daqui ó melhorar agora virou a prateleira de level um galera sucesso mano demais tá nesse aqui galera beleza baú então a gente evolui ele aqui ó caixote caixote pro baú é baú para aquele outro para esse outro maior aqui na o o qual que é o nome dele pô caramba o o caixote aqui né tem o caixote depois tem o baú e depois vem a prateleira aqui vamos evoluir mais uma galera ó essa daqui ó essa daqui também tá tá precisando dela o material que precisa porém precisa de carvalho deixa eu pegar aqui nas metagens galera vai ter que lá farmar não tem nem as bancadas carvalho tem que farmar carvalho cara chega e e e e e e e para colocar ali para produzir carvalho hein não tem que farmar chatinho mas com minha base tá toda protegida aqui na olha aí agora vamos lá de novo ou ficou faltando um carvalho tá cheio né caraca um véi sério que palhaçada né cara deixa eu ver se tem recurso aqui ó um carvalho mano que não tem tá tem 14 carvalho aqui mais um foi mancada né velho vamos lá vamos evoluir essa daqui ó eita prateleira de level 1 também deu sucesso agora temos duas né vamos pintar elas aqui pra pintar ela aqui certo pintar essa daqui também beleza olha aí né guardar esses recursos aqui agora beleza galera então eu espero que você tem entendido aí bem simples né mano para você poder tá fazendo as prateleiras aí da sua base e vai te ocupar é vai te liberar um espaço ocupar né vai te liberar um espaço aí impressionante na sua base tá galera é o ruim que tem que fazer esses materiais aí a gente tem que farmando bastante né agora tem um de tinta ali eu poder tá eu vou dando bastante até trocar acho que eu vou colocar outra coisa aqui né a tinta eu posso deixar no baú pequenininho mesmo pois era eu vou trocar vou colocar essas coisas lá deixar as tintas no baú menorzinho mesmo né galera a tinta a gente não precisa é guardar muito não vou colocar um baú de arma aqui ó acho que vai ficar mais interessante beleza então tamo junto se curtiu aí deixa o like então tá galera compartilhe para o máximo de pessoa que puder um grande abraço e fui valeu galera o som bem-vindo ali ó Eita nóis vai lá cachorro bata ele deixa eu correr hahaha valeu